Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv www tá forte? Será mano? Salve Rodolfo Foi rework ou não? Não foi rework não Porque a Aziz skill tá mesmo Nós acabou de jogar contra um N escudo fundido Velocidade de movimento Tá nerfzinho Só no move speed da N Nada demais Não sei se isso aqui aplica mais na N sup ou no mid Nos dois se pare de caneco Buffzão no R Vou jogar de eco hoje Acho que é a próxima que eu já jogo de eco Vamos fazer Do jeito difícil Isso poderia doer menos Solta meu camarada Fiz morre? Ah se eu fiz morrer não vai ser o Earth Morre Não foi o Earth né Mas podia ter sido melhor Que o mais Aziz Tá valendo Só não sei se dá tempo de chegar nele Minha bot nele tem pressão Não sei porque eles não querem subir Veio Uns nós matem mano Nice Nice Tem muito dano Por que a porra do Hakano me dá um shield Não dá um knack up Não dá um Ai queria a kill hein mano Mas tá bom Não dá pra ter tudo né Ah tem umas partidas que eu gosto Que elas sejam doidas mano Olha o Dudu Vim fazer graça Ei Dudu Você tá por aqui Não tá Dudu? Tô sentindo o cheirinho dele Enquanto o Dudu não aparecer top Eu não vou ficar relaxado Dudu Dudu Certeza que ele tá lá Tô dando aquela risadinha dele de maníaco Vou matar o Marquinhos Cadê safado? Tô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto